Então agora, a tocha olímpica. Nesta quinta, o revezamento foi na cidade de Igarassu, em Pernambuco, e seguiu para as cidades de Pedras de Fogo, Itabaiana e Campina Grande, na Paraíba. Amanhã, a chama dos Jogos Rio 2016 continua na Paraíba. Vai passar pelas cidades de Guarabira, Sapé e a capital, João Pessoa.